Olá, alunos! Olá, pessoal! Eu sou o professor Evandro, um dos professores da área de Ciências da Natureza, da grande área de Ciências da Natureza, do componente curricular Química. Hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar a parte introdutória da Química Orgânica. Vamos dar uma base aí bem teórica, bem inicial, para você entender melhor a Química Orgânica. Vamos lá! Bem, a Química Orgânica é a parte da Química que estuda os compostos hidrogenados de carbono. Ou seja, a Química Orgânica é a química do elemento carbono e o hidrogênio, que vocês estão vendo aí, o Hzinho, é o elemento comum de ligação que nós temos dentro da Química Orgânica. Ok? Bem, a Química Orgânica é muito utilizada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos muitos compostos orgânicos, como, por exemplo, os plásticos, do modo geral, as borrachas, todos esses materiais são materiais orgânicos. A Química Orgânica não trabalha apenas o elemento hidrogênio, também trabalha outros elementos conhecidos como elementos organogênicos, organogênicos, como, por exemplo, o oxigênio, o cloro, que é um elemento halogenado, o enxofre, o nitrogênio, são alguns dos elementos bastante utilizados dentro da Química Orgânica. Mas vamos começar aqui pelo postulado de Queculé. O que é que fala esse postulado de Queculé? Tem dois postulados de Queculé. O primeiro postulado ele fala sobre a tetravalência do carbono. Repare, tetra, vem de quê, turma? Quatro. Valência vem de ligação. Ou seja, o carbono faz, obrigatoriamente, de forma constante, ele faz quatro ligações. E o tipo de ligação que ele faz é ligação covalente, que vocês vão estudar numa outra aula, também aqui, na central do Enem. Ok? Bem, nós temos como exemplo aí, nesse slide aí, um dos exemplos aí da tetravalência do carbono, nós temos aí o gás metano aí, né, bem famoso. E vocês podem ver aí, está aí o carbono com as suas quatro ligações, né, e o hidrogênio, no caso aí, ligado a ele. Mostrando aí a importância, né, do hidrogênio dentro da Química Orgânica. Tranquilo? Primeiro, segundo postulado, né, fala sobre o posicionamento, né, do hidrogênio ou de qualquer outro elemento, né, na estruturação do composto. É, fala exatamente sobre isso. Por exemplo, aí nós temos aí, né, o carbono ligado a três cloros e o hidrogênio. Conferem? Então, o hidrogênio, ele pode estar aqui, tanto para cima, como pode estar para o lado esquerdo, assim como pode estar lá para o lado direito, ou pode estar para baixo, enfim, ele pode estar em qualquer posição que o composto é o mesmo. Nessas quatro figuras que vocês estão vendo nesse slide, representa, né, o mesmo composto. É o que fala aí a tetravalência do outro lado, é que não interfere na posição que você conta o hidrogênio aí. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí essa parte inicial, que fala sobre esses dois postulados, muito importantes para o conhecimento básico, né, da Química Orgânica. Vamos agora para um segundo tópico, ok? Bem, esse segundo tópico, ele já fala sobre o tipo de ligação, sobre a classificação, relacionada ao tipo de ligação que o carbono pode apresentar. Bem, de acordo com a classificação, né, do tipo de ligação que nós temos entre carbono, nós podemos dizer que o carbono, podemos ter um carbono saturado ou podemos ter um carbono insaturado. Vamos entender como é que funciona esse processo. O carbono saturado, ele é muito conhecido, olha, carbono saturado, ele lembra de saturação. Olha lá, gordura saturada. Lá na frente a gente vai trabalhar essa ideia. Então, o que é um carbono saturado? Você vai ficar saturado de saber isso aí nas nossas aulas aqui na Central do Enem, ok? Vamos lá. Então, carbono saturado é todo e qualquer carbono, né, que apresenta apenas simples ligação. Ligação do tipo sigma. Vamos entender? Então, aí nós temos aí o carbono. Repare que o carbono está ligado a quatro, né, com quatro ligações e todas elas são simples ligação. Como é que a gente representa a ligação simples? Por apenas um tracinho, ok? Então, um traço significa ligação. Esse tipo de ligação é conhecido como ligação sigma, representada aí por esse símbolozinho aí matemático, né, que representa sigma, ok? A outra classificação que o carbono pode apresentar relacionando ele com o tipo de ligação é o carbono insaturado, ou seja, o carbono que apresenta insaturação. O que vem a ser um carbono insaturado é o carbono que apresenta ou uma dupla ligação ou uma tripla ligação. Então, é importante vocês perceberem que, prestem bem atenção no que eu vou falar, que o carbono faz sempre quatro ligações. Repare que a figura aqui do lado esquerdo, desenho do lado esquerdo, tem um carbono com uma dupla e duas simples, né, fazendo um total de quatro ligações. Quando o carbono tem uma dupla ligação, nós dizemos que ele tem ligação pi, representado aí por aquele símbolo matemático lá, que não tem nada a ver com aquele 3,14, né, que você estuda na matemática. Pi, na matemática, vale 3,14, né? Aqui não, né, o pi representa a ligação insaturada, ligação dupla, que também pode ser representado com o carbono na sua tripla ligação, ok? Carbono com tripla ligação, você também apresenta a ligação pi. Repare que a segunda figura, nós temos aí um carbono com três ligações, como o carboné tetravalente, a quarta, consequentemente, seria uma ligação simples. Espero que vocês tenham entendido aí a classificação desses carbonos, né, de acordo com o tipo de ligação que ele pode apresentar. Tranquilo? Vamos agora para o próximo tópico. Bem, esse próximo tópico da aula de hoje, ele fala sobre a classificação do carbono no encadeamento. Primeiro, vamos entender o que é um encadeamento. Encadeamento nada mais é do que a capacidade de interligar que o carbono apresenta entre si, ou até mesmo interligar com outros elementos. Vamos ver muito isso nas próximas aulas, como é que funciona esse processo de encadeamento, ok? Bem, encadear significa interligar. Eu posso colocar dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, e assim por diante, carbonos, né? Logicamente que eu posso interligar colocando ligações simples, ligações dupla, tá certo? Ligações triplas, de acordo com a necessidade da estruturação da cadeia carbônica. Tranquilo? Bem, vamos lá. Feito o encadeamento, né, nós podemos classificar esse carbono dentro desse encadeamento. Como é que a gente classifica esses carbonos? Bem, existe uma classificação específica. Por exemplo, existe... Vou colocar primeiramente em linhas gerais, depois eu volto e explico uma por uma. Nós temos carbonos primário, nós temos carbonos secundário, nós temos carbonos terciário e nós temos carbono quaternário. Vamos lá, bora entender. O que é um carbono primário? Como o nome está dizendo, primário é todo e qualquer carbono que está ligado a apenas um carbono. Olha só, turma. Carbono ligado a apenas um carbono. Olha essa figura aí. Nós temos aí um carbono central aí, né, que está ligado a apenas um carbono, o resto é hidrogênio. Tranquilo? Como ele está ligado a apenas um carbono, então esse carbono é um carbono primário. Tranquilo? No segundo figura, nós temos o carbono secundário, que é um carbono secundário ligado a apenas dois carbonos. Olha para a figura, né, perceba que o carbono central lá, que está identificado aí, né, com uma coloração diferente, ele está ligado a dois carbonos, o resto é hidrogênio. Então, ele está ligado a apenas dois carbonos. Portanto, ele é um carbono secundário. Terceira figura mostra um carbono terciário. Vamos lá, agora entender o que é um carbono terciário. Carbono terciário é todo e qualquer carbono que está ligado a três carbonos. Reparem, né, o carbono central aí destacado está ligado a três carbonos e um hidrogênio. Portanto, ele é um carbono terciário. E, fechando aí, nós temos um carbono quaternário. Quaternário é o carbono ligado a quatro carbonos, né? Reparem aí, o carbono central sendo ligado a quatro carbonos. Portanto, esse carbono é um carbono quaternário. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula básica de hoje. E a gente continuará na próxima aula. Tchau.